Olá, geniais criadores de gambiarras! Eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma mini lixadeira elétrica, que foi uma sugestão dos meus amigos do grupo Espaço dos Inscritos, que é o grupo do meu canal. E se você quer fazer parte desse grupo, o link dele vai ficar aqui embaixo na descrição deste vídeo no YouTube. É logo depois da vinheta, vai! Para realizar este projeto, nós vamos precisar de... Um pedaço de madeira medindo 10 cm de largura por 20 de comprimento. Dois pedaços de madeira medindo 4 cm de largura por 10 de comprimento. Um pedaço de tubo de PVC de 25 mm com 10 cm de comprimento. Quatro parafusos para madeira. Dois motores de 12 volts, mais ou menos do mesmo tamanho. Esses motores foram retirados de uma impressora com defeito. Fita adesiva. Duas rodinhas de plástico como estas, retiradas de um aparelho de DVD. Caso você não consiga esse tipo de peça, você pode usar as rodinhas de um carrinho de brinquedo que você não esteja usando mais. Porém, essas rodinhas precisam se encaixar no tubo de PVC. Também vamos precisar de quatro borrachas como estas. Um interruptor, duas abraçadeiras em forma de U de 3 quartos, que vocês vão encontrar com bastante facilidade em lojas especializadas em materiais de construção. Cola quente, uma fonte de 12 volts e uma lixa para ferro ou madeira. O tipo da lixa vai depender do material que vai ser lixado. Eu vou usar uma lixa de ferro número 80, que também é facilmente encontrada em lojas especializadas em materiais de construção. E mais algumas coisinhas que vocês vão ver ao longo deste vídeo. Dá só uma olhada! Para começar, eu vou colar as duas rodinhas de plástico nas extremidades do tubo de PVC, usando cola de secagem instantânea. Logo em seguida, eu vou passar fita adesiva em torno do tubo. Como a lixa um dia vai acabar, a fita adesiva vai ajudar muito na hora de fazer a troca por uma lixa nova. Em seguida, eu vou pedir e cortar um pedaço de lixa com o mesmo tamanho do tubo. Depois, eu vou colar a lixa no tubo usando cola quente. Deste jeito que vocês estão vendo! O passo seguinte vai ser prender os dois motores nas duas rodinhas que foram coladas no tubo de PVC. Agora, eu vou colar os pedaços menores de madeira nas extremidades da madeira maior. Usando, é claro, cola quente. Depois que a cola quente secar, eu vou prender os motores na base do nosso projeto. Primeiro, eu vou colocar uma das borrachas e, em seguida, a abraçadeira. E prender tudo usando parafuso para madeira. Tomem bastante cuidado para que os motores fiquem bem firmes. E a parte mecânica do nosso projeto já está pronta. Agora, eu vou soldar dois fios no interruptor. Um deles será soldado em um dos terminais elétricos do motor. Depois, vou soldar mais um fio no motor. E, por último, ligar a fonte de 12 volts. E está pronta a nossa mini lixadeira elétrica caseira. E, por último, ligar a fonte de 12 volts. E assim ficou pronto. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram mesmo não esqueçam de clicar em gostei, adicionar esse vídeo aos seus favoritos e compartilhar com todos os seus amigos. E se algum de vocês ainda não é inscrito, se inscrevam no meu canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!